As origens de Yuji parecem finalmente ganhar contornos reveladores. Kenjaku está ligado de alguma forma ao seu nascimento, mas o que muitos talvez não saibam é a fonte de todo o poder oculto de Yuji, da sua super força e sua velocidade junto do seu prodigioso aprendizado sobre a energia amaldiçoada ao ponto de conseguir usar o flash negro e mesmo dar socos que sacodem a alma dos seus inimigos. O segredo por trás disso, o próprio Sukuna. O último dedo desaparecido do Rei das Maldições foi usado para outros meios obscuros, dar origem ao deus demônio que anda na terra. Quero saber mais da origem de Yuji? Testei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro fuzgar e com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês que estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal, a origem obscura de Yuji. Sukuna, pra reencarnar na sua forma, a Rian consumiu 19 dedos e seu corpo mumificado. Aonde está o último dedo desaparecido? Sukuna teorizou que estava com Gojo, mas eu acho que ele está em outro lugar. Ele foi utilizado pra criar Yuji. E tem muita, mas muita coisa que confirma essa ideia. Assiste até o final, esse vídeo está muito legal. Se você é novo aí no canal, assiste o vídeo. Se você curtiu, peço pra você se inscrever. Agora, se você já é um feiticeiro, nível quem? Gojo não, Gojo não dá mais. Espada, dedão, like pra dar força pra esse vídeo aí. Agora com vocês, tudo sobre a origem de Yuji. Então vamos lá, meus amigos. Um fato curioso e talvez esquecido por alguns de vocês é que o Sukuna não está completo aqui na sua transformação. No capítulo 222, ficamos sabendo que o Raume localizou 19 dedos do Sukuna, mas um deles estava desaparecido. Sukuna teorizou que o Gojo escondeu um dos dedos e pra ele completar a sua transformação para a forma original, o Sukuna decidiu comer o cadáver da sua própria múmia pra recuperar toda a sua força. Mas então, onde está o último dedo de Sukuna? Ele emana energia e por isso o Raume conseguiu rastrear 19 deles. Como então, um dedo indestrutível e emanando energia, desapareceu. Na verdade, ele não desapareceu. Ele só foi transformado em outra coisa. O próprio Yuji pode acabar sendo o último dedo desaparecido de Sukuna. Olha só, sabemos que Kenjako está ligado diretamente ao nascimento de Yuji, mas e se Kenjako fundisse o dedo de Sukuna com um zigoto fertilizado dentro do seu útero amaldiçoado? Que tipo de anomalia nasceria dessa conexão? Quando olhamos aqui pra capa do volume 14, quando Sukuna já consumiu 15 dedos, Akutami fez questão de desenhar apenas 4 dedos esquerdos. São 19 dedos no total. Onde está o último dedo, meus amigos? Pode ser que Kenjako inicialmente tenha tentado criar um recipiente perfeito para Sukuna, criando os ventres amaldiçoados, mas ele falhou e finalmente tentou criar o recipiente perfeito usando o próprio dedo de Sukuna. Sabemos que o Kenjako infundiu muitos objetos amaldiçoados em diferentes embarcações, mas nenhum dos hospedeiros foi capaz de controlar perfeitamente esse parasita, como o Yuji estava fazendo com o dedo de Sukuna quando consumiu pela primeira vez. São todas maldições de baixo nível, só que o Yuji tem um controle incrível pelo seu corpo, contra um monstro que é muito superior a qualquer outro, é o rei das maldições. Pode ser porque ele mesmo é um dedo de Sukuna. Agora, a razão pela qual eu penso que essa teoria tem uma possibilidade muito, mas muito real de ser verdadeira, é porque isso traz uma pequena janela para a derrota de Sukuna atualmente. Outra coisa incrível, o Yuji nunca tinha visto uma maldição no início da série e nem sentido sua presença. Notem como é importante que as maldições vagam por sua escola desde sempre, mas aí vem a curiosidade. Olhem a sequência desses quadros. Megumi chega na escola em busca do dedo de Sukuna, Yuji passa por ele e Megumi sente a presença do objeto, mas quando ele alcança Yuji, ele encontra só uma caixa vazia e teoriza que sentiu a energia remanescente dentro da caixa, mas foi isso mesmo? Ou ele sentiu isso do próprio Yuji, que pode ter sido criado por um dedo? O mais curioso aqui, galera, e lembrando mais uma vez, o Yuji nunca tinha visto ou sentido uma maldição, só que no momento em que o primeiro dedo foi liberado na sua escola, importante frisar, antes do Yuji consumir o dedo, ele já começou a sentir uma presença maligna na escola, seja de uma maldição ou do próprio dedo. Ele começou a ver maldições também. Então, pode ser que a sua alma esteja infundida com uma pequena parte da alma do próprio Sukuna. Ele era parcialmente um humano, com toda a força que o Sukuna tinha, ou pode ser que a alma do Sukuna estivesse adormecida ao ser fundida com um humano. Mas no momento em que a alma de Sukuna acabou sendo liberada para o mundo real, quando o dedo foi retirado da caixa e os selos foram quebrados, o dedo ao qual foi infundido com o Yuji, começou a reagir e permitiu que ele visse maldições. E um fato ainda de curiosidade, é que por longos 10 anos, o Kenjaku infundiu objetos amaldiçoados de feiticeiros e fez votos vinculativos de mil anos atrás para diferentes pessoas. E não seria uma surpresa se ele começasse isso com o seu próprio filho, a quem deu luz, como parte de um experimento. Outro fato engraçado, é que todos os revividos por Kenjaku fazem parte do jogo de abate, mas o Sukuna não é nomeado um jogador, e sim o Yuji. Eu creio que o Kenjaku usou um truque aqui, muito semelhante a Yuta, salvando o Yuji e cumprindo o voto vinculativo. Como Yuji já está infundido com o dedo, pode ser que o voto de ligação que o Kenjaku fez com o Sukuna tenha sido anulado, e agora Sukuna está livre para lutar dentro dessas barreiras. Afinal, o Yuji ainda tem sua própria alma, mesmo que ela seja infundida com o dedo de Sukuna. A força normal de Yuji, apesar de não ter uma técnica, ele consegue atingir a alma de Sukuna com socos, e inclusive ele já aprendeu isso quando estava lutando contra o Mahito. Trocar de corpos, mudando a sua alma, tem essa teoria bem atual. Ser capaz de dominar naturalmente a manipulação de energia amaldiçoada, apesar de conhecer isso apenas algumas semanas, usar o Black Flash. Yuji sendo capaz de conter o Sukuna sem qualquer esforço, Kenjaku dando a luz a Yuji depois de experimentar mulheres que poderiam dar a luz a espíritos amaldiçoados híbridos. Então há diversas anomalias estranhas sobre o nascimento de Yuji como um feiticeiro. Pode ser que ele seja naturalmente assim quando se trata de energia amaldiçoada, mas eu creio que até certo ponto pode ser uma coisa genética. Ele seria uma forma de reencarnação do próprio Sukuna se o dedo foi utilizado para o seu nascimento. Ele herda seu domínio, Kenjaku ultrapassa os limites da feitiçaria e consegue encontrar um recipiente digno para conter o rei das maldições. Que melhor maneira de conseguir ambos do que combinar o dedo de Sukuna indestrutível com o feto? Explicaria a aparência de ambos quase idênticas e iria para as lendas de que o Sukuna das lendas reais era uma fusão de dois irmãos. Sinceramente, eu acredito que o Kenjaku usou esse dedo para criar o Yuji de alguma forma porque é muita coincidência Kenjaku possuir a esposa de alguém que se parece com Sukuna. Além disso, o Yuji dá a entender que conhece Hokkaido, lugar que é dito ter um deus selado abaixo do solo. Isto poderia ser um indício de que a sua família descende de lá da tribo Ainu da escola de Hokkaido. E eu acredito fortemente que a razão por trás das proezas e potencial do Yuji vem dessa combinação de fatores. Uma forte família de Hokkaido, um útero, uma fusão amaldiçoada e o perfeito equilíbrio entre humano e maldição e, claro, uma pitada de DNA e energia amaldiçoada do próprio Sukuna em sua concepção e criação. Assim nasce o deus demônio. Muito curiosa essa passagem inicial do Megumi chegando na escola e o Yuji correndo por ele ele sentindo a energia do dedo. Mas quando ele chega lá é somente uma caixa. Se vocês notarem bem, o Megumi que já é um feiticeiro bem talentoso nessa época, ele fica um pouco dividido porque parece sentir em dois pontos diferente. É somente um resquício da caixa ou ele já sentiu algo diferente no Yuji? Por que o Yuji só conseguiu ver maldições quando o dedo foi tirado dessa caixa? Tem umas coisas curiosas aqui, né? Será que o Gojo escondeu mesmo ou será que o Kenjaku utilizou isso para criar o Yuji e por isso que ele é esse monstro agora, o deus demônio andando na terra? Eu gosto dessa parte do dedo ser usado na concepção do Yuji porque seria uma subversão que ninguém estaria esperando muito bem. sempre ficamos ali nos fetos amaldiçoados seria bem interessante, né? O Yuji sendo um descendente direto do próprio Sukuna uma conexão sanguínea com o dedo desaparecido. É isso! Tem alguma teoria? Curtiu essa? Deixa aqui nos comentários mas se gostou do vídeo deixa um like principal, tá bom? Valeu por assistir. Até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!